A inflação no Reino Unido atingiu o valor mais elevado em 5 anos durante o mês de agosto. A desvalorização pronunciada da Libra levou a uma subida de 2,9% no índice britânico de preços ao consumidor, em comparação com o ano passado, muito acima da meta de 2% fixada pelo Banco de Inglaterra. O aumento refletiu-se sobretudo nos setores do vestuário e dos combustíveis. Estes valores são divulgados numa altura em que o Banco de Inglaterra se prepara supostamente para anunciar que não vai intervir nas taxas de juros.